Nós temos uma cidade linda para receber, tem infraestruturas, tem camas, que é o fundamental também, não é, ter a estrutura hoteleira, mas já passou por grandes momentos, nos anos 70, anos 80, em que o turismo tinha vertentes diferentes. Hoje o vender o turismo já não é como antigamente. Antigamente havia a necessidade de criar uma brochura, um operador que tivesse contactos e que fosse um operador especialista, não é, em diversos mercados, férias de praia, de gastronomia, e Viana teve sempre esse misto de oferta que num operador havia sempre uma página ou outra que se inseria em Viana e continuou a ter. O problema é que as coisas mudaram e os operadores também mudaram. Os low cost vieram trazer uma nova realidade, as plataformas vieram trazer outra nova realidade e não é difícil vender, não é difícil vender. Quando se pode vender é como se fazia nos anos 70, 80. Estávamos aqui num espaço, Viana foi pion na Irã, na atividade dos circuitos turísticos, antes do Algarve ter circuitos turísticos, já a Viana tinha. O fundador desta empresa, já a gente conhece, o meu pai António teve sempre uma visão estratégica e solicitou ao órgão central os circuitos turísticos e Viana foi das primeiras regiões a ter circuitos licenciados, sendo Viana pioneira, sendo Viana a região que teve a primeira Comissão Regional do Turismo. Foi a descentralização do Palácio de Foz para os municípios e na altura a Comissão Regional do Turismo do Alto Minho, que depois agregou uma série de conselhos, inicialmente era só Viana, era na Praça da Erva, aquele espaço que hoje está ali fechado, não sei, eu sou muito crítico àquele espaço, aquele espaço é um espaço medieval, é os espaços peregrinos. Aquele espaço tem que ser cultural, aquele termo de turismo aqui na região, é preciso repensá-lo num todo, num todo, mas eu acho que institucionalmente esse aspecto que eu estou a focar como crítica à grande verba, à grande promoção, para o grande evento, Viana poderá ter seis ou sete ou oito grandes eventos, para quê? Para realmente permaneceram aqui três, quatro, cinco ou uma semana, ações, e essa é a forma de vender, de autoria, usufruir, não é? Não é com ações esporádicas, rápidas, como diz que aparece na imprensa, aparece na televisão, não sei dizer que não seja, vendo verba, logicamente tudo é bom, não é? Mas Viana precisa de acontecimentos fortes que marquem, que marquem uma região. E o turismo? Eu não posso vender o turismo, hoje tem que ter vindo o turismo, tem que ser as instituições. E a Galiza, se calhar é ali que nós temos que investir tudo, porque temos aqui uma porta aberta, não é? Aquele espaço ali da SEC, antigo, imaginei que há ali uma pequena parte museológica de uma academia de bacalhau, que eu vejo vista em Fortaleza, a academia de bacalhau, e nós em Viana, que tivemos os pescadores, já temos os gilianos, perdemos o Manuela, eu choro por ter perdido o Manuela. O Manuela tinha que estar ali ancorado. O Manuela é ancorado, é um fator de visita, meu Deus. E são esses aspectos, olha, esses aspectos. O Manuela estaria ali, a academia de bacalhau ali na Antiga Seca, as pessoas iam ver como é que se secava o bacalhau, ter ali um espaço para fazer uma conferência e dar um almoço alargado para 300 a 400 pessoas assim, com uma pessoa. Essas ações é que são as ações que fazem o turismo. O que precisamos é que realmente um órgão central do turismo, e passa sempre por aí, que a Turismo Norte venha à terra e que venha e que venha e que pense em Viana. Porque Viana faz parte, sempre fez, do roteiro do turismo nacional e é isso que eu pelo menos espero. Eu acho que é importante oferecer a quem nos procura, aos turistas, um produto diferenciador, um produto genuíno e único. E isso só se consegue potenciando o que existe no nosso território, o que é a nossa tradição, o que é a nossa história, a cultura, os nossos edifícios, os nossos monumentos, o nosso povo, as suas tradições e a sua maneira de estar. É isso que nós temos que mostrar a quem nos procura. Só isso nos pode tornar diferentes todos os outros territórios. Sendo Viana uma cidade náutica, virada à água, ao rio, ao mar, penso que, por exemplo, faz todo o sentido dar vigor àquela ideia de aldeias no mar. Sim, mostrar o que era o pescador, o que é o pescado, o pescado com qualidade, a sair da água fresca. Por exemplo, acho que faz-nos falta o mercado municipal. O mercado municipal, junto à água, junto ao centro, que as pessoas vão e veem o peixe a sair e a rolar, e dá vontade de comprar e de o comer e de experimentar aquele peixe. Saboreá-lo. Acho que isso é uma das coisas que faz falta. Penso que é preciso trabalhar também o inverno de Viana de uma forma diferente. Portanto, os turistas que visitam Viana ao longo dos tempos gostam de levar, assim como noutros sítios, de levar uma lembrança da cidade. Creio que a importância de desenvolver projetos e produtos contemporâneos, aliás, temos vários projetos, não só a minha marca, mas temos vários outros projetos na cidade, nomeadamente os minhotos, feitos em 3D. É uma das peças que estou a recordar agora. Acho que é importante porque a contemporaneidade, aliada à tradição, é de extrema importância. E é preciso continuar aqui com uma linha de orientação da tradição, não esquecendo nunca as nossas origens, as nossas tradições, mas dar-lhes uma nova abordagem, divertida, contemporânea, do século XXI. Penso que, acima de tudo, o importante no turismo em Viana de Castelo, sendo uma cidade pequena, uma cidade geograficamente com as qualidades que tem, mar, rio, praia, acho que nos devemos centrar e focar num turista com padrões muito diversificados, porque hoje em dia as pessoas cada vez mais procuram não só a situação de uma boa hotelaria, de um bom alojamento, mas procuram também um turismo de proximidade. E acho que nós, sendo uma cidade limitada geograficamente, acabámos por ser também uma cidade de proximidade com o turista. E acho que isso é uma benesse, que tem que ser trabalhada e tem que ser explorada. Acho que hoje em dia o friendly turismo é muito mais benéfico propriamente que um turismo em massa. E penso que as pessoas, o falarem de uma cidade simpática, o falarem de uma cidade que é acolhedora, para mim é, sem dúvida, um ponto de fogo que era o do turismo. Alguma intervenção por parte das instituições para poderem sensibilizar, acima de tudo, as pessoas que aqui trabalham e, acima de tudo, dar formação às pessoas que trabalham com o turista, desde a criação de pequenos cursos para os balconistas, para os recepcionistas, para as pessoas que trabalham nos bares. Acho que essa formação é importantíssima. Estamos a falar de uma cidade que durante muito tempo teve um pouco de costas voltadas para o mar. Hoje acho que, sem dúvida, estes últimos dez anos este trabalho foi muito bem feito. Hoje em dia podemos presenciar que a cidade está vocacionada e virada para o mar. Acho que é necessário criar uma marina com alguma infraestrutura para receber barcos com alguma embregadura, para podermos ter ainda mais turistas. Penso que é um nicho de mercado que não está trabalhado. É importante. Acho que a cidade tem que caminhar para o mar, até porque estamos mais rodeados de água do que propriamente de terra. E faz todo o sentido caminhar nesses padrões. Eu penso que, acima de tudo, a restauração e o comércio não estão muito bem representadas. Penso que teria que haver aqui uma dinâmica e teria que haver aqui uma estruturação grande. Eu não digo que teria que haver aqui um ploro para a restauração e para o comércio, mas digo que, sem dúvida alguma, teria que haver aqui uma política de proximidade muito maior. Penso que a Câmara aqui tem um papel importante, a Associação Empresarial teria outro papel importante também, mas tem que estar mais centrados e tem que estar mais focados nas necessidades dos comerciantes e nas necessidades da restauração das bebidas. E Viana do Castelo, eu próprio, era uma pessoa que dizia que em Viana do Castelo não se passava nada, o que é completamente errado. E ao longo destes últimos anos, Viana do Castelo tem muitas atividades. Agora, se não, para mim tem um grande problema. A divulgação das mesmas acho que é feita muito precariamente. Viana tem atividades, agora eu penso que as pessoas acabam por não saber que elas existem. Acho que nesse sentido deveríamos melhorar essa parte. Eu acho que daquilo que Viana tem, está a oferecer ao turista quase aquilo que o turista pretende. O turista quando vem visitar uma cidade como Viana do Castelo quer levar recordações, quer uma experiência nova e cabe aos agentes turísticos e agentes de Viana do Castelo proporcionar ao visitante exatamente isso que ele quer. Viana tem uma oferta já bastante alargada de turismo. Viana do Castelo atualmente, e eu tenho que louvar o serviço que a Câmara está a prestar ao turismo e aos agentes de turismo de Viana do Castelo. Mas quanto a mim podemos abrir ainda mais um bocado a oferta turística para a área religiosa, para o turismo religioso. É o único turismo que ainda não sentimos muito a presença em Viana do Castelo. O turista quando nos procura, o turista está cada vez mais exigente, o que procura são experiências, pelo menos na nossa área. Nomeadamente temos sempre de pensar na trilogia do mar, monte e rio, que é uma coisa que nem todas as cidades têm a sorte de ter. E Viana tem que aproveitar isso ao máximo. Neste momento acho que não está a aproveitar ao máximo. Vai aproveitando. Aquilo que também nos transmitem é que muitas vezes, tanto aquilo que nós comprovamos na cidade, como também os nossos turistas, é que a cidade muitas vezes, durante uma boa parte do ano, está vazia, não tem atividades e depois dá-se precisamente o contrário em outras fases. Portanto, é sazonal. Chega aos meses de verão, é um boom, há muito turista, há muita gente na cidade. A cidade vibra, há muita animação, mas efetivamente a cidade também não pode viver somente com dois meses de animação. Temos que pensar durante 12 meses o que é que se poderá fazer. Tudo isso é bom, mas se pudermos arranjar forma de eles ficarem restritos à nossa Viana, à nossa atividade suficiente para eles estarem 3, 4, 5 dias e preencherem bem o seu tempo aqui, todos temos a ganhar, todos os agentes económicos têm a ganhar bem. Aqui no nosso caso, em particular, temos a sorte de o caminho de Santiago passar à nossa porta. É uma das outras vertentes de turismo, na qual temos nos últimos anos recebido cada vez mais hóspedes que fazem o caminho pela costa. Há um problema muito grande em Viana, também não é fácil de resolver. Qual é o problema? O problema é fixar pessoas em Viana, fixar mais tempo os turistas. Porque quando nós dizemos que queremos ser uma cidade virada para o turismo, temos que criar condições para isso. Lançar um concurso, ou criar em uma empresa, ou alguém ter responsabilidade, ou uma agência de transportes, que era criar um roteiro de visita. Portanto, o público físico mais não é que são as pessoas que são trabalhadas desta forma, e aí está a publicidade. São-nos entregues uns cartazes, 3 meses antes ou 2 meses antes, a falar do evento, mas não em termos locais, mas em termos geral. De um março até por aí afora, não sei se é julho, sinceramente não sei, vão-se realizar as mesmas coisas. Depois que aí não há os nomes das localidades em pequenino e tal, e o cartaz fica para aí arrumado. Nunca se mais fala naquilo. Não há um cartaz depois, 15 ou 20 dias antes. Não se vê um outdoor fora da cidade a publicitar o evento. O que é que depois dá daí? Dá-se zero. Não dá lá, não trabalha. Os restaurantes trabalham normalmente com o que trabalhava e não dá. É uma coisa que se diz, não sei se gastam energia nisso ou não gastam, mas gasta-se dinheiro, gasta-se tempo e que não têm um resultado. Portanto, as coisas têm que ser feitas, essa parte da divulgação tem que ser muito bem preparada e bem divulgada. Viana ganhada. Nós temos aqui o filão d'ouro, o nosso filão d'ouro, na restauração, está na Galiza. O filão d'ouro está na Galiza. O espanhol é o melhor cliente que existe para os restaurantes. Ponto final. E está mais que provado que o espanhol vem cá e gosta. Porque eles agora já vêm, já repetem os fins de semana, já vêm passar cá o fim de semana. Funcionam os hotéis, funcionam os restaurantes, funcionam as lojas, funciona toda a gente. Portanto, o nosso filão d'ouro aqui de Viana do Castelo, se quiserem explorar, é Galiza. Portanto, há que apostar em divulgação na Galiza e há que apostar numa coisa simples. Eu sei que custa dinheiro, continuo a dizer. Mas gastem esse dinheiro porque ele tem retorno. Um alto d'ouro, à saída de Espanha, a dizer, por exemplo, Viana do Castelo, Cidade do Bacalhau. Bacalhau é a palavra que o espanhol conhece e associa a tudo. Por vezes, o turista em Viana anda perdido. Anda perdido. Anda perdido. Eles não sabem onde visitar, não conhece Viana. Eles não sabem onde é que se vão dirigir. Portanto, há aqui um desfazamento, há um abandono. Eu acho que das coisas que mais valor têm, quando uma pessoa se desloca com um ponto que não conhece, ou um país que se calhar ainda é mais forte, é uma coisa mais forte, é sentir-se perdido, sentir-se, pá, acabou o que faço. Não há. Nós temos aqui uma escola de hotelaria. Temos cursos de turismo. Temos estagiários. Eu julgo que não era pior também. Nos meses de verão, arranjar dois, três estagiais que fizessem um trabalho de rua, um trabalho identificados como turismo, agentes de turismo, que andassem com os folhetos, para dizer ao cliente onde pode visitar, onde pode dormir, onde se quiser comer peixe, pode comer peixe ali, se quiser comer uma boa carne, pode comer acolá. Ter essa informação toda, ser abrangente a toda a área de turismo, não especificamente a uma casa, duas ou três, mas ter até um folheto, onde tivesse ali o nome dos restaurantes e disser assim, olha este, serve-lhe bem peixe, serve-lhe bem marisco, serve-lhe bem isto, serve-lhe bem aquilo, trabalha até as seis horas, não trabalha, está fechado neste dia, tem este que é de tantas estrelas, está virado para o mar... Toda essa informação é... Eu sei que eles quando vêm à parte deles já têm o hotel marcado, mas levam essa informação e aquilo já é um convite para a próxima vez. E há esse acompanhamento que eu acho que é muito saudável e que o turismo aqui não tem. E nota-se essa falha, essa falha nota-se aqui e julgo que era fácil do que matar. Não era pior, aí está, esse grupo de trabalho, mas é o tal grupo de trabalho que tem que ir buscar estas questões todas e depois conseguir concilias assim, olha pá, isto é possível, vamos tentar fazer isto, aí está, vamos fazer isto, vamos fazer isto. E ter esse grupo de trabalho, consultar os restaurantes e dizer assim, pá, vocês estão dispostos a ter aqui estagiários na área da cozinha, de bar, restauração? Eu tenho quase certeza absoluta que quase todos têm, não digo todos, estava quase todos queriam. E aproveitar as mais-valias dessas pessoas que têm. Nós temos aqui casas que também têm estruturas em termos pessoal já antigas, precisa de ideias novas, precisa ter um bocado acesso a essas ideias, e que já não têm idade para ir para as escolas, ou porque não têm pachora, porque não têm tempo. E isso vinha injetar um bocadinho de ideias novas nos restaurantes, nas cozinhas, no serviço em geral, nas técnicas de serviço, por exemplo, hoje são outras, e isso também era bom. Era bom que a gente conseguisse convencer a escola a dizer assim, ó pá, dez estagiários, por exemplo, desta área, cozinha, bar ou mesa, longo estagiário em Viana Castela, estas casas que se propõe a estagiar. Mas sendo, portanto, com honorários. Nós somos uma cidade que é ventosa, uma cidade por natureza ventosa, ventosa e fria. E nós, quem tem as esplanadas, tem um problema aqui enorme em criar um certo conforto para a pessoa que está na esplanada, sentir-se bem, conseguir comer, jantar, ou almoçar, ou até lanchar, ou tomar um café, seja o que for. Pensar aqui seriamente em criar ou um mobiliário, ou uma solução em conjunto, que desse para todos, para que as esplanadas ficassem mais confortáveis. E isto basta. Porque se tivéssemos isso muito bem planeado e muito bem feito, quem descesse uma avenida, uma rua, e visse essas esplanadas. Não era lindíssimo termos, por exemplo, uma esplanada aqui, com um paramento lindo, à volta, tudo florido. À noite, umas luzes, ou um aquecedor. Quer dizer, isso não é um bom cartão de visita. É. Música 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 Música